Sila, simplesmente, nesse calor exuberante, né, essa coisa que transpira a alma, né, você fica com pizzas até no sovaco da perna, é uma coisa assim, falam que o calor é psicológico, e ele é mesmo, mas você sente ele e ele vem, né, dentro dos meus táxis é outra conversa, eu tenho lá, o meu ar condicionado é tudo de primeira, você entendeu, Sila, simplesmente, também eu deixo aqui soco, chupi chupi, fica tudo lá à disposição, eu tenho um frigobarzinho atrás, eu faço gelo, tenho uma maquininha de gelo, né, o mais fofinho, que transpira muito, o que eu faço? Encho os saquinhos de gelo e vou jogando pro garoto lá atrás, põe saco de gelo nas bolas do saco, que é pra esfriar, entendeu, se espalha, pras garotas que estão com calor, é meia poltrona e meio puffs, que se você quiser, eu transferindo, né, o puffs é pro inverno, no verão, eu vou trocar o puffs pra um bidê, então a pessoa fica sentadinha no bidê e abre na água geladinha, ela vai ficar toda serelepe e refrescante, com a periquita na água, a aguinha que vai no para-brisa, eu regulei ela, ela é um pouquinho mais forte, então, a garota quer tomar uma ducha, quer ficar à vontade, ó, cara, ele no ar, doze merdas, o que que ela faz? Eu abro o meu teto solar, a pessoa fica ali fora e eu dou três esguichadinhas, mas pega bem na cara dela, rapaz, mas é uma delícia, ela fica feliz, fica com dor no olho e molha, né, tô começando até a fazer campeonato da garota, com essa camiseta branca molhada, no meu teto solar, que vai ficar muito sério, pra 2016, né, eu vou instalar nos meus táxis um toboágua, né, que eu já tenho uma januzi lá, instalada, né, um hidromassagem, eu vou fazer uma mini pista de snow, né, ski e tal, sida simplesmente, dando um recadinho, mais do que contente, fui. E aí, garoto, você começa a falar muito com a pessoa carioca, você começa a falar, você compra aquela calça do tamanho 36, dividida mesmo na bola, né, que as bolas tão muito de um dia, você começa a falar cantando, aí você tá nejo, faz o que? Dividi elas, é o jeito de salvar do seu irmão, começa a dormir.